Deus, Deus vivo, obrigado por ter ouvido o gemido, o clamor, o grito de socorro destas pessoas, como um dia também ouviste o meu. O Senhor não faz acepção de pessoas e a prova está aí. Não importa se é lésbica, se é homossexual, se é viciado, se é depressivo, se é um bandido. O que importa é essa decisão que esta pessoa agora toma, a decisão de invocar o teu nome. Fale meu amigo, o nome do Deus vivo, Jesus, eu estou aqui, livra-me desta aflição, livra-me desta dor, desta depressão. Diga para ele, eu não quero mais ser esta pessoa que eu tenho sido, agressivo, negativo, promíscuo, triste. Eu quero te conhecer, Senhor Espírito Santo. Envolva agora esta pessoa com teus braços de poder, pois o Senhor está vendo agora, aí. Não importa o lugar, a sinceridade, na oração, na entrega desta pessoa que reconhece, no mais íntimo do seu ser, que o que ela precisa não é de uma religião, não é de um homem, uma mulher, não é de bens ou de status, mas sim te conhecer, te conhecer, como estas pessoas que chegaram à tua casa, ao templo de Salomão, a uma universal em pedaços, em frangalhos, desesperadas, rejeitadas, mas o Senhor as acolheu, o Senhor as recebeu de braços abertos, esse é o Deus vivo, esse é o Deus que deu a vida por nós na cruz, e que ressuscitou dentre os mortos. Então agora, meu Pai, penetra com o teu poder, através da minha voz, através da voz desta pessoa, que invoca o teu nome, eu digo, penetra o Espírito Santo, e arranca, arranca, arranca agora esse encosto, da depressão, do vício, da violência, da incredulidade. Meu amigo, vamos provar esta palavra, como foi dito neste programa, está aqui ó, agora estarão abertos os meus ouvidos, os meus olhos também, a oração, que foram feitas neste lugar. Coloque a sua mão sobre esta palavra, ela não é de um homem, de uma religião, ela é do Altíssimo, do Deus vivo. Pode colocar a sua mão sobre esta palavra, e diga, meu Deus, ouça a minha voz. Diga, Deus, veja agora a minha aflição, diga, tira-me desta situação, Senhor, fale agora, a situação que você está vivendo, diga, eu dou um basta, meu Pai, ouça o que Ele diz, ela dá um basta agora, a esse sofrimento, dizendo, eu entrego a minha vida a Ti, essa vida que eu não quero, que ninguém valoriza, ninguém respeita, eu entrego a Ti, porque eu sei que o Senhor valoriza, eu sei que o Senhor respeita a minha dor, e eu sei que o Senhor me entende. Diga, toda a opressão, toda a dor, toda a perturbação psicológica, emocional, espiritual, tire as suas mãos com violência e diga, saia! Respire profundo, agradeça a Deus, tenha uma experiência pessoal com Ele aí agora, você não está só, foi Deus que marcou o encontro com você, minha amiga, Ele enxuga as suas lágrimas, eu vou desligar o meu microfone para você falar com Ele, ficar à vontade aí, esteja você no presídio, no hospital, esteja você no carro, no trabalho, não importa o lugar, fale com Ele, diga para Ele, esme aqui, Senhor, agora eu sou todo Teu. Meu Pai, Consagre este copo com água e que através desta água, esta pessoa receba a força que precisa para Te buscar e a coragem para Te obedecer e perdoar quem lhe ofendeu e fazer o que é certo, que é obedecer a Tua Palavra. Doa a quem doer, agora eu vou com tudo, diga, para o altar, para os braços do meu Pai, em nome de Jesus. Beba, participemos juntos desta água consagrada a Deus em oração e tenha aí agora a sua experiência com o Altíssimo. Muito obrigado, Senhor Jesus, por ter livrado esta pessoa da morte. O Senhor buscou esta pessoa sincera, que vinha praticando o que era errado, mas que agora decide te buscar e te servir. Que esteja conosco nesta quarta-feira para participar da Santa Ceia. Os afastados voltem e os que nunca estiveram aqui no templo e que vivem aqui em São Paulo estejam conosco. Ou em um templo da Universal, neste domingo, quando iniciaremos o jejum de Daniel. E você que concorda, diga, graças a Deus. Amém. O meu socorro vem do meu Senhor, que criou os céus e a terra. Não deixará que o teu pé vacile. O Senhor é quem te guarda. Não dormirá o guarda de Israel, pois ele é o teu socorro. O Senhor é quem te guarda. O Senhor é quem te guarda. É a tua sombra de vida. Ele guarda a tua alma. Te protege contra o mal. Ele guarda a tua entrada e a tua saída. Desde agora e para sempre. Você não precisa sentir vontade de fazer o que é certo. Você tem que fazer o que é certo. Ah, eu não tenho vontade de orar. Você tem que orar. Eu não sinto vontade de ir na igreja. Você tem que ir à igreja. Eu não sinto vontade de ler a Bíblia Sagrada. Você tem que ler a Bíblia Sagrada. Eu não sinto vontade de perdoar quem me ofendeu. Você tem que perdoar quem me ofendeu, porque senão você não será perdoado. Meu amigo, preste atenção. O que é certo, o que é bom, você e eu não temos que sentir vontade, gostar ou não. Temos que fazer e acabou. Fim de papo. Caso contrário, sua vida vai ficar aí amarrada, atrofiada, mesmo dizendo. Ah, eu creio em Deus. Eu faço caridade. Eu ajudo o próximo. Mas olha só, o tempo está passando e a sua vida só está afundando. Nós vamos lhe ajudar. Mas para isso você tem que entender que você tem que fazer, ainda que você não goste. O que é certo? Orar. Orar. Ler a palavra de Deus. Perdoar quem lhe ofendeu. Ir à casa de Deus. Mas por que eu tenho que ir à igreja, se Deus está em todos os lugares? Porque disse Jesus. Vinde a mim todos vós que está cansados e sobrecarregados. Eu vos aliviarei. Você está cansado dessa vida? Você está sobrecarregado? Você diz, bicho, eu já estou cheio de palavras. Eu quero o cumprimento dessas promessas, dessas palavras de Deus na minha vida. Então você tem que buscar a exemplo dos casos verídicos que nós vamos exibir aqui e agora. Eu quero que você preste atenção, porque domingo agora vai ser o primeiro domingo do mês de agosto. E vai ser a sua última oportunidade de subir no altar e se apresentar a Deus como sacrifício vivo. Preste atenção. Cheguei a ficar com uma dívida de 65 mil reais. Foi uma vida muito sofrida. Trabalhava só em troca de comida. Não tinha nem salário. Era um escravo. Meu nome é Dilso. Tenho 48 anos. E a minha vida está prosperando. Cheguei em São Paulo em 1989. Eu vim de uma infância muito sofrida. Os meus pais eram lavradores, trabalhavam na roça, de uma família muito pobre, que não tinha condições de dar uma vida melhor. Foi quando eu cheguei aqui em São Paulo aos 17 anos, que eu comecei a trabalhar num restaurante. Trabalhei durante uns três anos. E foi uma vida muito sofrida. Trabalhava só em troca de comida. Não tinha nem salário. Era um escravo. Foi quando eu conheci um patrão ao lado do restaurante e ele fez uma proposta pra mim. Aí ele me contratou. Aí trabalhei num período de dez anos. Mas só que a minha vida não andava. Só trabalhava. O dinheiro só dava pra comer. Era como se fosse um salário mínimo hoje. Imagina o que é que dá pra fazer com um salário mínimo hoje. Creio que seiscentos reais. O que é que sobra? Praticamente nada. Era uma tamanha dificuldade que eu passava, que eu cheguei a ficar com uma dívida de sessenta e cinco mil reais. Só que eu não aceitava essa situação. Foi quando eu conheci a Igreja Universal. Quando eu cheguei na Igreja, eu descobri o porquê que a minha vida não andava. Porque eu tinha que pôr o Senhor Jesus em primeiro. Ele é o primeiro em tudo. Através de um homem de Deus ter falado pra mim que o segredo era a obediência. É você ser dizimista. Honrar o nosso Pai. Quando eu passei a honrar, eu vi a diferença na minha vida. E depois que eu coloquei o Senhor Jesus em primeiro, o Senhor Jesus me deu a direção. Me deu a visão das coisas. Hoje eu abri a minha loja e a minha vida está prosperando. A cada dia eu vejo a presença do Senhor Jesus na minha loja, na minha casa, na minha família. Graças à minha fidelidade, paguei todo esse cheque. E hoje eu consegui a minha casa, que há 18 anos eu vinha lutando e não consegui uma casa. Além da minha casa, tem o meu carro e uma loja abençoada. Uma loja numa avenida, um local bem localizado. E está sendo uma benção, porque eu sou fiel ao meu Pai. Agora você entendeu. Felizmente, demorou, né? Mas felizmente você agora entendeu, porque também tudo na sua vida dá errado. A exemplo do Senhor Edilson. Você não tem um pacto com Deus. Você não tem um voto de Betel. Então, por mais aplicado, por mais visionário, Por mais honesto que você seja, a sua vida segue amarrada. Ele se endividou. A sua dívida chegou aos 65 mil reais. Mas quando ele ouviu a palavra de Deus e entendeu que ele podia fazer o voto de Betel, ter a Deus como o seu Senhor, o seu provedor, o seu guia, o seu Salvador, ele agarrou aquela oportunidade. E fez o voto de Betel endividado. Com mais de 65 mil reais em dívidas. Hoje, um empresário bem-sucedido. Hoje, superando os seus problemas, realizando os seus sonhos e dando à sua família uma vida de qualidade. Essa é a proposta de Deus para você. Domingo, agora, eu vou lhe ungir com o óleo consagrado lá no cenáculo a o Deus que fez com que o oitavo filho de Israel se chamasse Asé, que significa pão em abundância. Delícias reais. Deus quer que você tenha uma vida abundante e desfrute de uma vida, como diz o texto sagrado, reais. Delícias reais. Que a sua alimentação, a sua moradia, o seu vestuário, o seu transporte, o seu trabalho, tudo seja uma delícia. Seja abundante. Por isso, o voto de Betel. Ser dizimista é você votar ao Senhor como o seu único Deus. Pai, guia e Salvador. Você tem coragem de fazer esse voto, o voto de Betel, de ter a Deus como o seu único Senhor? como o seu único Pai, guia e Salvador? Se você diz sim, eu tenho. Então, domingo agora, você vai ser consagrado com este óleo de Asé, que a gente apresentou diante da tribo de Asé, aqui no cenáculo do Espírito Santo, para Deus lhe dar uma vida abundante nesse oitavo mês do ano que vamos iniciar neste domingo. Lutar. É o que você mais tem feito na vida. Porém, a frustração é o seu retrato, pois parece que, nessa batalha constante, tudo tem sido em vão. Por mais que conquiste algo, parece que aquilo não foi o suficiente. Ainda falta alguma coisa. Jacó passou a vida inteira lutando. Já lutava desde o ventre materno com seu irmão. Lutou 14 anos pelo grande amor para se tornar um homem rico e próspero. Mas o que faltava para Jacó era lutar pela mudança do seu interior, pois tudo o que havia conquistado por fora não compensava o seu fracasso por dentro. Até que no Val de Jaboque lutou com Deus e recebeu dele uma nova identidade. Chegou a hora de você lutar da maneira certa, no lugar certo, por aquilo que realmente importa e que trará a verdadeira mudança. A mudança de dentro para fora. Fogueira Santa no Val de Jaboque Procure hoje uma Igreja Universal do Reino de Deus e saiba como participar. Vim de uma família bem humilde, conheci as drogas e me engrenei na carreira do crime. Primeiro eram carros, depois eram bancos, carro forte. Daqui a pouco comecei a fazer sequestros até que um dia me pegaram. Começou a vir sentenças para mim e se resultou a minha pena total em 150 anos. chegando lá eu já cometi o meu primeiro homicídio. Infelizmente teve algumas pessoas que quis me desrespeitar e eu tive que mostrar que o que eu era na rua eu era lá dentro. Eu fiquei 22 anos, mas quando eu estava cumprindo 20 anos, numa madrugada eu assistindo a televisão comecei a mudar os canais, a minha alma já gemia, um vazio enorme que não tinha droga, não tinha ninguém que preenchia e eu mudando aqueles canais eu me deparei com a figura do templo e aquilo me chamou a atenção. Já não mudei mais de canal, fiquei olhando, uma coisa esplêndida, nunca tinha visto e imaginava, meu Deus, se eu pudesse um dia entrar por aquelas portas. Foi ali que eu vi pessoas transformadas, ex-presidiários, ali empresários, liberto dos vícios e naquele momento as escamas dos meus olhos caiu e eu enxerguei ali o que eu fiz com a minha própria vida, o diabo me usou e eu já me senti ali enterrado vivo, não tinha uma perspectiva de vida, não tinha esperança, mas a partir daquele momento nasceu uma fé viva dentro de mim, porque o mesmo Deus que fez na vida daquelas pessoas aquela transformação, eu pedi pra ele, eu pedi uma única oportunidade, que ele fizesse uma transformação na minha vida, que eu fosse uma nova criatura, uma nova pessoa, que aquela maldade saísse de dentro de mim, comecei a procurar saber aonde que tinha as reuniões, sabia que era de sábado, aí eu procurei saber aonde era, dentro de um galpão, na capela, e comecei a participar dessas reuniões, todos os sábados que tinha, eu estava lá, comecei a praticar tudo o que foi me passado lá, conheci o trabalho da UNP, e ali eu recebi alguns conselhos, eu buscava nas madrugadas, eu fechava o quieto, que é o nome chamado, que é uma cortininha que tem, pra você ter uma privacidade a mais durante a noite, e ali eu fechava meu quieto, eu dobrava o meu joelho e falava com Deus, pedia pra Ele, falava, não aguentava mais aquela humilhação daquele lugar, e pedia pra Ele força, 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 até que eu senti uma alegria enorme, a presença de Deus, chorei como se fosse uma criança, e ali uma certeza dentro de mim, e uma voz que falou comigo, que Ele era comigo, não importa o que eu tivesse que passar, mas Ele ia tornar aquilo tudo que estava acontecendo na minha vida em nada, Ele ia fazer uma transformação na minha vida, ali Deus colocou uma paz dentro do meu coração, eu era uma pessoa bem atripulada, bem nervosa, que dava muito trabalho, mas ali Deus já começou a trabalhar na minha vida, e o maior propósito meu, era poder entrar por essas portas do templo, né, eu tinha um desejo enorme de vir aqui, foi uma guerra pra mim ganhar esse benefício, mas foi Deus que me deu, a gente, eu colocava vários advogados, nada dava certo, e aí teve um, a minha esposa entrou num propósito, e ela estava juntando dinheiro pra comprar um carro, que ela andava com um carro que era da minha sogra, um carro usado. E eu já estava na fé, na Igreja Universal, já estava casada com ele há mais ou menos uns dois anos, e eu ia visitá-lo, aquela fila cansativa, todos os domingos ter que visitá-lo, eu não queria viver essa vida, né, então eu tive que agir à minha fé, e veio a Fogueira Santa. O objetivo do voto, desse voto que eu fiz no altar, era a liberdade do Marcos. Ela colocou uma quantia de 15 mil reais, que era o dinheirinho que ela estava pra comprar um carro, ela colocou no altar, e a partir daí, Deus entrou na minha causa, eu fui chamado, e a minha sentença era 150 anos, chegou um oficial de justiça lá, eu fui chamado, requisitado, fui até lá na frente, quando eu cheguei, lá naquela frente, ele confirmou a minha filiação, o nome de pai, de mãe, falou, olha, assina aqui, a sua pena era 150, mas agora a sua pena é 76 anos, e depois, aí eu já comecei a ver que Deus já estava trabalhando na minha vida, ali a metade daquilo que estava sobre mim, Deus já tinha arrancado perante a lei, eu consegui aí o meu semiaberto, que estava travado, mas o diabo teve que arrancar as garras e o juiz assinou. eu fui buscá-lo na porta do presídio e foi muito emocionante, ele ficava olhando para trás, será que não vão me prender de novo? Eu falei, não, é verdade, você está livre, né? Quando eu entrei por essas portas do Templo de Salomão, foi a coisa mais especial que poderia acontecer comigo naquele momento, porque eu já tinha Deus, já tinha a certeza, o Espírito Santo, mas eu senti uma paz enorme, a forma que eu fui recebido, ninguém me perguntou o que eu já fiz, eu deixei de fazer, eu fui tratado com muito respeito, com muita honestidade, o que eu imaginava daqui, quando eu cheguei, era que os meus olhos viram, contemplaram e é até hoje, nunca mudou, né? Então, é uma alegria imensa, é uma paz, a gente pode sentir que aqui é um pedacinho do céu, e a hora que essas portas se abriu, eu comecei a participar nas reuniões, a minha vida é assim, segunda, quarta, sexta e domingo, eu estou na igreja, eu me dou mais para Deus do que eu vivo para mim, aí eu consegui comprar uma motinha para mim no valor de seis mil reais, mas chegou a fogueira santa, e o Espírito Santo, Deus, me pediu aquela moto, era o que eu tinha, e eu não hesitei, e coloquei a moto no altar, que era o que eu tinha, eu coloquei essa moto no altar, no valor de seis mil reais, não é nem pelo dinheiro, né? Mas é que sacrifício tem que doer, e Deus, Ele quer de nós a nossa obediência, não é o financeiro, você se lançar no altar, não é você só ir ali, colocar um bem, ou um valor em dinheiro, uma quantia, é você colocar a sua vida, né? Eu já entendia que era assim, e quando eu fiz isso, então Deus abençoou. Montamos a nossa própria empresa, na área financeira. A gente começou com uma empresa pequena, de seis funcionários, e aí a gente, paulatinamente, através dos votos, né? Fomos crescendo, graças a Deus, fomos conquistando, a empresa que era de sete funcionários, passou a ter 15, 20, 60 funcionários. É, para quem vivia cercado por uma muralha de concreto, hoje a gente tem dois apartamentos, né? Bem localizados, todos imobiliados, a gente desfruta do melhor dessa terra, o carro que a minha esposa andava, né? Porque ela colocou aquele valor no altar, né? E Deus abençoou grandemente. Eu tenho, né? Motos importadas, né? Carro importado, o ano passado, agora a gente comprou uma BMW, nova, e outros carros mais, né? O que a gente tem é emprestado. Tudo isso aqui vai ficar aqui nessa terra. O nosso maior propósito é entrar numa mansão celestial, que já está preparada para todos nós. mas aquele que for fiel até o fim vai herdar essa coroa da vida eterna. Eu quero aproveitar para deixar meus sinceros agradecimentos. Eu agradeço primeiramente a Deus, primordial, porque Ele é aquele que me abraçou a minha causa, a minha vida, a minha alma, e tem me sustentado de pé até esse presente momento. mas assim, eu quero agradecer também à Igreja Universal, eu quero agradecer a todos os colaboradores, porque essa pessoa contribuiu por um bem, assim como eu fui alcançado lá dentro, muitos ex-presidiários foram alcançados também. Eu fui através de um aparelho de televisão, mas se não tivesse os colaboradores para ajudar ali a manter aquela despesa pelaquele canal de televisão que está funcionando, eu não estaria aqui hoje, talvez eu estaria debaixo da terra e sem a minha salvação. E hoje eu tenho a honra de estar aqui na casa do meu pai, porque é assim que eu falo, é a casa do meu pai, o tempo, e todas as igrejas do Universal por onde eu passo. Ainda que ninguém creia em você, Deus crer, e nós também cremos, a exemplo do caso verídico do senhor Marcos e a sua esposa Sheila, eles creram também, Deus transformou a vida deste homem, o encheu do seu espírito como também a sua esposa, e hoje eles têm um patrimônio que excedem aos sete milhões de reais. Deus quer encher você do seu espírito, quer fazer você uma pessoa feliz, mas para isso você tem que ir para o altar, se entregar, não a uma igreja, não a uma religião, mas a Deus. Bispo, eu tenho vícios, eu tenho complexos, eu tenho traumas, eu cometi crimes, chega cedo aqui no Tempo de Salomão, domingo, a partir das 17 horas, recolhe um pouco da água, do poço, do solo sagrado, que nós vamos ministrar a sua purificação para que você seja batizado com o Espírito Santo nesse jejum que iniciaremos neste primeiro dia de agosto. Serão três semanas de desintoxicação audiovisual e vai ser a sua última oportunidade para subir no altar e se apresentar a Deus como sacrifício vivo, como fez o Marcos. É tudo ou nada, meu amigo. Aceite o desafio de obedecer ao Deus vivo e Ele transformará a sua vida. A maldade aumentará de tal maneira que o amor de muitos se esfriará. Na história da humanidade, o ser humano sempre cometeu atrocidades, mas nunca como nos últimos tempos. Homem mata a esposa a facadas após discussão por futebol em São Paulo. A vítima era a palmeirense e o marido corintiano. O casal tinha filhos gêmeos de dois anos. O sogro da vítima está sendo acusado de furtar os pertences do apartamento onde ela morava enquanto acontecia o velório. Em Minas Gerais, casal foi preso acusado de estuprar os próprios filhos. As crianças têm sete e oito anos. Foram presos a mãe, o pai e um vizinho. Em Campinas, a polícia resgatou um menino de 11 anos que vivia acorrentado em um barril. O garoto estava nu e desnutrido. O pai, a madrasta e a filha dela foram presos em flagrante por tortura. A madrasta permitia ao enteado passar fome, mas alimentava cães de rua. Uma menina de seis anos era torturada e vivia trancada em uma gaiola ligada a fios de eletricidade. acusado de matar e enterrar a esposa e a enteada de nove anos admitiu que matou a criança a pedido da enteada de 16 anos com quem mantinha relacionamento amoroso. Segundo ele, a menina reclamava e chamava pela mãe. Por isso, ele também a matou 20 dias depois. Mulher mata filho de três anos e deixa corpo em Matagal às margens de uma rodovia em Curitiba. Mulher mata marido a facadas enquanto ele dormia em São Bernardo do Campo. Ele estuprou a minha tia que é especial e mandou minha mãe. Eu tinha quatro anos e eu vi tudo. Ele fez na minha frente, na minha frente, cara. O ódio está por toda parte. Nas casas, nas ruas, nas redes sociais. Diante de tudo que tem acontecido nos dias atuais, em algum momento você se perguntou o que há de errado com este mundo? O Senhor Jesus afirmou que nos últimos dias o comportamento mal do ser humano iria piorar. Esse é um dos sinais mais claros em nossos dias de que o Senhor Jesus logo virá buscar aqueles que praticam a fé nele. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse no Templo de Salomão ao pôr do sol na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Um dia o sol não vai brilhar no céu e dirão se apagou na escuridão. do sol não vai brilhar não vai brilhar se apagou num... que tem